De aqui, te batendo para a informação, Sr. Sérgio, com o Cidade do Tem, quando vai comando o município do Tem, sem ralo passar a vista para viaturas de transporte estadunidense, nossa sessão exclusiva no estado do bando. E te acompanha a reportagem Júlio Cessas. Para o RTT, superintendente e comandante de polícia do município do Tem, Antônio Rega Fernandes, até tem alocação membro, Pentele e Aposto de Livei, ato ralo a controla, máximo para viaturas estadunidense, no ato a segura movimentação, que se capitan de 5 município. Obrigado. Comandante profunda, funcionário deve ter viatura estar, mas ela autorizou a direção. Pente-se usar o código de estrada, onde prende-se o processo de lei. A gente vai fazer uma forma de estrada em serviço, mas ela não quer fazer uma forma de estrada, não é? A gente vai fazer uma forma de estrada, onde prende-se o processo de lei. Depois, para ver, ela está se abriu. Entretanto, a gente vai fazer uma forma de estrada em serviço de lei, e garantir que segurança seja feita para o Natal no time de estrada. Em relação à preparação de Jiracné, o Comando Pentele-Município-Lautem aloca um membro Pentele. E a posta do Polícia NB estabelece e eleva entre a fronteira do município-Lautem e o município-Baucaú. O Silautem diz o que já está reportado em RTTL.